A visita do Papai Noel É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó Não entre em pânico, toda a tripulação não convém Já é Natal Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta Se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim Eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai Papai e o Pig estão gostando de brincar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Meias E eu tenho meias 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim Eu pedi ao Papai Nelma, a boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, alpiste Alpiste Esse é o presente da Poli Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Nelma, se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Nelma, te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy Então, Papai Nel se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Nel está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Nel não pode ter esquecido você Eu fui uma boa parquinha Eu fui uma boa parquinha, não fui, mamãe Ho, ho, ho Noel! Olá Olha, ele desceu a nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, 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 hum Delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo está aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tem o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Uau Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata Tchauzinho, Ovo Coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do Vovocão está chegando à Ilha do Pirata Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do Vovocão George esperto Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do Vovocão vai nos mostrar o caminho de casa O Vovocão está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Viva! Está chegando o nevo rio Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa O Vovocão está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à Ilha do Pirata E nós fomos ao farol O farol do Vovocão nos guiou para casa em segurança Isso é bom O Vovocão cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Eu venci cedo Lavando roupa O papai está lavando roupa essa manhã Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol O jogo de futebol do papai é essa tarde Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho Até mais tarde Tchau Tchau, tchau Papai Bobinho Teve que ir trabalhar Ah, pobre papai Venham, vamos brincar Sim, vamos brincar A Peppa adora pular nas poças de lama O George adora pular nas poças de lama A Mamãe Pig adora pular nas poças de lama Puxa vida Mamãe, olha só Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai Não se preocupem Nós vamos lavar Ela será lavada em pouco tempo E o papai nem saberá que ela ficou suja de lama Vamos pegar mais algumas coisas para colocar na máquina Ah, o meu vestido está com um pouco de lama Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar Muito bom, George Nós colocamos as roupas aqui Então é só ligar A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão Splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer Ah, Peppa E o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar O quê? Ah, não Olha, mamãe Meu vestido vermelho está lindo e limpo Sim, Peppa Mas olha o que ele fez com as outras roupas Puxa O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol O papai Pig chegou do trabalho Olá, pessoal Olá, papai Ah, papai Pig Nós temos um pequeno problema É que... Diga mais tarde, mamãe Pig Eu tenho que me preparar para o futebol Agora, onde está minha camisa? Aqui Não seja boba, Peppa Esse é um dos vestidos da mamãe É rosa Não, papai É a sua camisa de futebol Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos Puxa vida E acabou que deu tudo errado Desculpa, papai Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda Hum... O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa Aqui estão os amigos do papai Pig Senhor touro, senhor coelho, senhor pônei e o senhor zênor Papai Pig Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim Só um momento Meu time está de branco Eu preciso de uma camisa branca Mas papai, o senhor está com uma camisa branca É só o senhor tirar o seu casaco Viu? Fantástico Obrigado, Peppa Olá, pessoal Olá, papai Pig Gostei da sua camisa É muito bonita Obrigado Vamos lá Vamos jogar futebol É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama É claro, Peppa A camisa de futebol é feita para ficar com lama Papai Pig adora jogar futebol Todos adoram jogar futebol Especialmente quando é na lama O dia de folga da dona coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, dona coelha Tia Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelha está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais as coisas Barraca de sorvete da dona coelha? Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A dona coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha é em Guiçu Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou e você estará de volta em casa Vou A viagem de barco da Polly O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco A Polly Papagaio está indo também Vovô Pig, você está levando o seu celular? Estou, vovô Pig Não o deixe cair na água Não, vovô Pig Ele está ligado? Sim, vovô Pig Tchau Tchau, tchau Aqui está o vovô cão Salve, salve Salve, salve Lindo dia para navegar Eu iria também, mas Meu barco precisa de limpeza Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado Eu fico surpreso que ele ainda flutui Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo Depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio O vovô cão é o melhor amigo do vovô Pig A todo vapor Adeus Eu sou o grande capitão desse barco E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão A poli-papagaio repete tudo o que é dito George, isso é a bandeira George, isso é a bandeira Peppa, toque o sino Peppa, toque o sino Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu Agora Peppa é a capitão e todos tem que fazer o que ela diz Toque o sino Tire o neme Está bem, capitão Peppa Para cima e para baixo A capitão Peppa é um pouco gordona Acho que é melhor eu ser o capitão de novo Nós não queremos bater em alguma coisa Conduzir um barco pode ser complicado Por sorte, eu sou muito bom condutor Puxa, o barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha Vovô, está preso Eu vou ligar para a vovó Pig Ela pode ajudar O vovô Pig deixou seu telefone cair na água Vovó Pig falando Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó Ah, mensagem para a vovó A Polly pode voar até a vovó Boa ideia, Peppa E eu posso ensinar a Polly o que dizer O vovô Pig disse Vovô Pig disse Socorro, socorro Socorro, socorro Vocês viram? É muito fácil Vovô Pig disse É muito fácil Seu velho pássaro bobo Seu velho pássaro bobo Olá, Polly O que você faz aqui? O vovô Pig disse O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo Socorro, socorro Puxa vida O vovô deve precisar de ajuda Vovocão Olá, vovô Pig Vovô Pig precisa de ajuda Você poderia ajudá-lo Madame, eu terei o maior prazer Viva! Salve, salve Precisa de ajuda, capitão Talvez Gostaria do meu velho barco Enferrujado Para salvar você Sim, por favor, vovôcão Pegue isso, capitão Sim, senhor, capitão Vovô Cão E vovô Pig São os melhores amigos Vovó A Polly disse Que nós precisávamos De ajuda Sim Polly é um papagaio Muito esperto Diga Eu sou um papagaio Esperto Eu sou um papagaio Esperto A cabana do Papai Noel Levante a mão Quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na Feira de Natal A Peppa e o George vieram à Feira de Natal para ver o Papai Noel Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no Trem dos Elfos A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também! Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista! Seu Trenor deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super Trenor! Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos! Ele é ainda mais velho que meu pai Cabana do Noel Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor? E eu um xilofone! Jogo de disco! Um conjunto de mágica, por favor! Torro de corrida! Bola saltitante! Boi, boi! Um trem, por favor! Um trem de brinquedo! Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho! Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala E que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ahm... A mesma para mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Peppa Pig Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida Nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovô Pig, está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Tão de corrida Oh, não me diga o que é Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada Um feliz Natal, muito amor e muita paz A neve está caindo Natal, feliz Natal Oh, feliz Natal É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim, ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal A Burrinha Delfine Alô, Papai Pig falando Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho Quel temps fa-te-lhe Grã-Bretanha? Você viu? O telefone está falando bobagem Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur Espero que madame, isso vai bem Pois que eu... Au revoir Era o Monsenhor Burro Ele estava falando francês Ah, foi o que eu pensei Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar Ah, que bom! A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa Ela é da França Delfine está vindo para praticar o português com a gente Viva! É melhor nos apressarmos É melhor nos apressarmos, o trem do Delfine está chegando a qualquer minuto Última parada O que tem por aqui? Queijo, pão, tomates, água Au revoir Au revoir, Delfine Está aqui para praticar o português Então nós temos todos que ajudá-la Sim, mamãe Primeiro eu tenho que pedir desculpa Eu não falo português muito bem Você não fala tão mal assim É muita gentileza, Sr. Pig Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro Eu sou perito em falar Vá em frente Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou non? Ah... Na verdade, é muito tarde Nós temos que preparar a cama para a Delfine Mamãe, mamãe A Delfine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama Agora, crianças, tentem dormir Vocês vão ter um dia agitado amanhã A Delfine vai visitar a escola de vocês Legal! Dorme bien Dorme bien é durma bem em francês Eu não estou com nenhum sono Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa Madame Gazella, essa é minha amiga francesa Ela é a Delfine Bonjour Ah, bonjour Delfine Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong Isso seria bom para o meu português Tudo bem Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção Bim, bong, bim, bong, bool, bong Legenda Adriana Zanotto